Olá pessoal, são todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades, meus amigos Vamos aqui encerrar o especial 35 anos de Master System no Brasil, nesse mês de setembro Vamos mostrar pra vocês quais foram os 10 jogos mais vendidos do Master System aqui no Brasil Que foram lançados de forma oficial pela Tectoy, aquele jogo que teve ali a embalagem oficial do Master No caso do jogo do Master, mas com a logomarca Tectoy Então, após a vinheta, vamos começar o Top 10 Mais vendidos do Master System no Brasil Muito bem, meus amigos, eu peço pra vocês se inscrevam aqui no canal Que vocês vão ficar ligados em tudo sobre o Sega Saturn, especiais que eu vou lançando aqui no canal Aproveitem pra dar like maneiro nesse vídeo E redes sociais, Instagram e Facebook, os links estão aqui na descrição desse vídeo Então galera, bora começar com a nossa lista do décimo até o primeiro colocado A fonte dessa lista, a fonte a qual eu pesquisei, tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Décimo lugar, Black Belt Black Belt foi lançado no Japão em julho de 1986 É um jogo que fez grande sucesso mediante ao carisma do personagem Ao fato de ser um jogo bem simples, porém difícil de zerar Um jogo bem desafiador, Black Belt Eu, por exemplo, nunca consegui zerar esse jogo E é necessário ter ali muita rapidez nos comandos Porque vem vários inimigos na tela Então o jogo fica mais rápido À medida que vai passando ali por algumas situações Mais rápido que eu digo Os inimigos surgindo ali de forma bem rápida Um em cima do outro Então é um jogo que precisa muito ali da agilidade do jogador Na questão ali da distribuição dos botões Seja de soco, chute, pulo e etc É um ótimo jogo que está aí na décima posição De jogos mais vendidos do Master System no Brasil Nono lugar, Sonic 2 A continuação do grande sucesso Sonic 1 Não poderia faltar Aliás, não poderia faltar no top 10 Dos mais vendidos no Brasil Um jogo do Sonic Na minha opinião, Sonic 2 Pelo menos assim, opinião pessoal Sonic 2 é o melhor game do Sonic para o Master System No jogo a gente controla o famoso Ouriço Azul Que precisa salvar o Tails das mãos do Dr. Robotnik Para isso a gente precisa pegar todas as esmeraldas Para chegar na última fase E derrotar o Dr. Robotnik E assim salvar o Tails Se a gente não conseguir pegar Pelo menos deixar de pegar uma esmeralda A gente não entra na última fase Não enfrentamos o Robotnik E aí o Tails podemos dizer assim Morre Negócio meio mórbido na verdade São dois finais Um bom e um ruim nesse jogo E o jogo possui uma ótima trilha sonora Os gráficos são maravilhosos Ele tem ali Algumas melhorias Comparado ao primeiro jogo do Sonic Eu achei um jogo um pouco mais rápido Portanto Sonic 2 Portanto Se o Sonic 1 É um excelente jogo do Sonic para o Master System O Sonic 2 Ele é Tecnicamente falando Melhor Oitava posição Indiana Jones Baseado no filme Indiana Jones e a Última Cruzada A qual temos Harrison Ford Como Indiana Jones Sean Connery no papel De seu pai O jogo Ele dividiu muitas opiniões Uns acham ele muito bom Outros acham ele muito ruim Eu particularmente Acho um jogo Ok Nada assim De tão exuberante Com bons gráficos Uma boa jogabilidade Mas o nível de dificuldade do jogo É muito grande E muita gente estranhou O fato de não ter uma trilha sonora A gente passa pelas fases Fica aquele silêncio Só o som Dos personagens dando tiro O som do Indiana Jones pulando Realmente É estranho A gente jogar um jogo de aventura E não ter uma música de fundo Mas em termos assim De desafio Ele é bem difícil Mas Eu não considero um jogo ruim Muito pelo contrário O jogo é até bom Eu até acho que a jogabilidade É ok Agora Ele é muito desafiador Pra gente poder Chegar na última fase E passar dela É algo assim Bem complicado A gente tem que prestar atenção Aonde nós vamos pular Os obstáculos A gente precisa prestar atenção Nos inimigos No momento que eles atacam Enfim Portanto Oitava posição Indiana Jones É a última cruzada Sétima posição Afterburn O jogo O jogo já era excelente Nos arcades Chegou com uma qualidade Extraordinária No Master System Com ótimos gráficos Ação desenfreada Um jogo que Deixou muita gente Babando pela qualidade técnica Num console 8 bits Uma ótima jogabilidade Eu particularmente Não sou muito chegado A Afterburn Só que a qualidade Desse jogo Ela é Muito boa Eu particularmente Gosto muito Da versão do Master System A versão do Mega Drive Já é ótima A versão do Master System Eu acho ela Uma versão Incrível Afterburn Vindo do grande sucesso Dos arcades Do Mega Drive Chegando para o Master System Tá na sétima posição Dos mais vendidos Do Master System No Brasil Rambo 3 Na sexta posição Nesse jogo A gente controla John Rambo Que deve sobreviver A uma série de desafios Afim de salvar Seu amigo Coronel Trautman Que foi capturado Pelas forças soviéticas No Afeganistão Ele foi um jogo Avançado Para a sua época A qual a gente Pode jogar Com uma pistola Light Phaser Que possuía Boas doses de ação Aliás É um jogo Que Se a gente for falar De um jogo De ação Para o Master System Rambo 3 É o É a pedida Perfeita Um jogo Que utiliza A pistola Light Phaser A qual a gente Se diverte De montão Com a Light Phaser O jogo É espetacular Eu particularmente Gosto muito De Rambo 3 Acho que é um dos Grandes jogos Do Master System Sem dúvida nenhuma Então Merecidamente Tá ali Na sexta posição Dos jogos Mais vendidos Do Master System No Brasil Entrando no top 5 Mortal Kombat 2 Na quinta posição Olha O primeiro Mortal Kombat Do Master System Ele foi muito bom Agora O segundo Mortal Kombat Eu já não achei lá Essas coisas Eu tive dificuldade De jogar esse jogo Achei até que o gráfico Do jogo Deu uma piorada Comparado Com o Mortal Kombat 1 Mas Pela expectativa Dos fãs Mediante O ótimo Mortal Kombat 1 Do Master System O Mortal Kombat 2 Ele chegou Com Aquele Entusiasmo Aquela Expectativa De repetir Aquilo Que deu certo No primeiro Mortal Kombat Particularmente Eu Não sei a opinião De vocês Vocês podem Deixar nos comentários Desse vídeo Eu não achei Um port decente Do Mortal Kombat 2 Para o Master System Com uma jogabilidade Estranha Gráficos Que na minha visão Eles deixaram Um pouco A desejar Mas Mediante Ao sucesso Da franquia Mortal Kombat Que naquela época Estava fazendo Um grande sucesso O primeiro Mortal Kombat Foi uma febre No mundo dos games Nos arcades Depois chegou Nos consoles Veio Mortal Kombat 2 E Tentando ali Melhorar Muitos aspectos Do primeiro jogo Realmente Na versão do arcade O jogo Deu uma melhorada Mas Não posso dizer O mesmo Da versão Do Master System Então Mortal Kombat 2 Ficou ali Na quinta posição Dos mais vendidos No Brasil Quarto lugar Great Soccer Conhecido por Sports Play de Soccer O outro Soccer E Renomeado aqui Pela Tectoy No Brasil Super Futebol Foi lançado em 1987 Para o Master System E ele inaugurou A era 8 bits Nos jogos eletrônicos De futebol Sendo ele sim O quarto mais vendido Do console Aqui no Brasil Com um botão Com um botão a mais Do que seus antecessores As coisas começaram A ficar até mais interessantes Como o fato De botões separados Para passos rasteiros E altos Apesar de poder Ser jogado Com joystick normal O jogo foi desenvolvido Para ser jogado Com o Sega Sports Pad Que é um periférico Criado pela Sega Como um joystick Alternativo Para o seu console Master System O Sega Sports Pad Se diferencia Do joystick padrão Do console Por possuir Um trackball No lugar do direcional Oferecendo assim Uma abordagem Diferente Aos jogos esportivos Do Master System Eu particularmente Nunca joguei Com esse Acessório O Sega Sports Pad Mas se vocês Já utilizaram Esse joystick Num jogo Como esse Deixe aqui Nos comentários As suas experiências Nos Estados Unidos É conhecido como Great Soccer No Japão Sports Pad Soccer Na Europa World Soccer E no Brasil Super Futebol No jogo A gente pode escolher Entre oito seleções E com isso Super Futebol Conhecido aqui no Brasil Ocupou a quarta posição Dos mais vendidos Do console Terceiro lugar Double Dragon Grande jogo De bem alto Histórico Double Dragon No Master System Ele é uma ótima pedida Para diversão Em dois players Aliás Muita gente Diz Que essa versão Do Double Dragon É melhor Do que a versão Do Mega Drive Double Dragon Ele foi lançado Em 1987 A história Se passa Em Nova York Pós-apocalíptica Cinco anos Após uma guerra nuclear Onde gangues E facções criminosas Tomaram o controle Da cidade Os protagonistas São Billy E Jimmy Lee Mestros Em um estilo Fictício De artes marciais Conhecido como Sosotsuken E a qual A namorada De Billy A Marian É sequestrada Nas ruas E os irmãos De recebem Uma mensagem Dos criminosos Black Warriors Exigindo conhecer Os segredos Dessa luta A qual eles Praticam Em troca Da segurança Dela Os Black Warriors São a maior facção Criminosa Da cidade Liderados Por Willie Makin Que sempre Impunha Uma metralhadora Um jogo Que possui Bons gráficos Uma ótima diversão É bem difícil Verar esse jogo A jogabilidade Muitas pessoas Reclamam A qual é difícil Desferir Socos Chutes Nos inimigos Um dos botões É o soco Outro botão É o chute Você apertando O botão Um e dois Juntos Ele pula E da voadora Então gente É um jogo Divertido Para dois plays É desafiador Double Dragon Então Ocupando a terceira Posição Dos mais vendidos No Brasil California Games Na segunda posição Mais conhecido Como Jogos de Verão Nome Catectoy Deu para esse jogo Lançado em 1989 O jogo É super Ultra Mega Divertido A qual a gente Pode jogar Até para Oito plays A qual Tipo assim São Oito times A gente pode escolher Ali As bandeiras Que o jogo Oferece Para representar O seu time Temos O skate O patins Surf Bicicleta Embaixadinha E atirador De disco No caso Seis esportes Nesse jogo E dependendo Da performance De cada esporte A gente vai aumentando A nota A gente tem que fazer Algumas manobras Dependendo Do esporte Olha Um jogo Que até hoje Diverte A gente jogando Em grupo Esse jogo Então fica Ainda mais divertido A gente pode fazer Campeonatinhos Entre os amigos Olha Jogos de verão É uma pedida Espetacular Até os dias Atuais Então California Games Melhor Aqui no Brasil Jogos de verão Ocupando A segunda posição Dos mais vendidos Aqui no país E o primeiríssimo lugar Castle of Illusion Com Mickey Mouse Bom Particularmente Para mim É um dos grandes Jogos do Master System Eu tinha o Mickey Mouse Como meu personagem Preferido no mundo Dos games Até a chegada Do Sonic Castle of Illusion Conta a história Do Mickey Mouse A qual a gente controla O personagem Que precisa salvar A sua amada Minnie Mouse Das mãos De uma bruxa A qual deseja Arrubar A beleza da Minnie E assim Se tornar Uma jovem Bonita A gente passa Por várias fases De diferentes características Como Uma floresta Um lugar Onde só tem chocolate Biblioteca Até chegar O castelo Da bruxa O jogo É muito divertido Até hoje Eu me divirto Com esse jogo Meu nome Canso De zerar Castle of Illusion Porque É um jogo Bonito Lindo Graficamente Falando Uma jogabilidade Espetacular E muitos Dizem também Que é a melhor Versão De Castle of Illusion Se a gente for Fazer uma comparação Com a versão do Mega Drive É claro Que a versão do Mega Drive Tem gráficos excelentes Dos 16 bits Mas muita gente diz Que Castle of Illusion Do Master System É uma versão melhor Do que a do Mega Drive Que já é ótima Mas a do Master System É ainda melhor Então Primeiríssimo lugar Castle of Illusion Do Mickey Mouse Então é isso Meus amigos Esse foi O Top 10 De jogos De Master System Mais vendidos No Brasil Que foram lançados De forma oficial Pela Tectoy Agora eu quero saber De vocês Quais desses jogos Vocês mais gostaram Na época Vocês compraram Alguns desses jogos Comentem aqui Nos comentários Desse vídeo A experiência de vocês E lembre-se Se inscreva aqui No canal Que vocês vão ficar ligados Em tudo Sobre o Saga Saturn Também especiais Como esse Do Master System De 35 anos No Brasil Que a gente está Encerrando Nesse vídeo Aproveitem Para dar like Maneirinho Nesse vídeo E redes sociais Instagram Facebook Os links estão aqui Na descrição Nesse vídeo Valeu meus amigos Abração para todos vocês Vou ficando por aqui Até a próxima E vida longa Ao Master System Tchau